Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V Hoje vamos fazer um patrulhamento aqui com a equipe de polícia rodoviária, beleza? Os patrulhamentos estão reportando em 11.351, em Tatepeia Mountains Vamos deslocar ali ó, parece que tem um bloqueio de trânsito aí Ó, pode ver que tá frio a perninha do meu bonequinho como tá, ó Ó, tremendo tio, tá frio, 4 graus aqui Vamos lá iniciar esse patrulhamento, vamos lá ver se Esse que é riozinho aqui em cima, velho Foi uma estrada de terra Vamos subir lá pra ver? Nós ia ficar na rodovia, né, o carro caiu aqui em cima Parece que é um carro bloqueando a rua aí Aqui ó Bom, dentro não tem ninguém Deixa eu checar esse emplacamento aqui No veículo não tinha nada Também aqui dentro nada de mais O veículo não tava considerando como roubo Mas talvez seja roubado e abandonado aqui, né Vamos... Vamos chamar um guinche esse daqui que é mais Nossa, tá lá embaixo Vamos chamar esse caminhão aqui que ele leva mais certinho Mas provavelmente é roubado Só que a pessoa não conseguiu ainda Da queixa Olha lá Beleza É, aqui ó, aqui o carro vai mais seguro, ó Tá inteirinho ainda Vamos voltar lá pra... Pra rodovia E vamos ver se cai mais alguma ocorrência aí Bom pessoal, tamo aqui ó, já no... De volta ali, tamo olhando o movimento aí da estrada Tá... Já é 18 horas já aqui Quase 19 horas... É, 19 horas agora Olhando o movimento, aguardando cair alguma ocorrência e tal Deixa eu ver quantos graus tá aqui Na cidade que eu moro, né Quatro graus Beleza Então tá... Frio, frio, frio Vamos ficar dando uma observada legal aí Cai na ocorrência eu retorno com vocês Galera, caiu o KRU, caiu o KRU Então vamos chamar aqui o... ... ... ... ... Aqui em cima parece que... Isso é o Eagle 4, estão indo para o Norte A mostra do veículo roubado aí Exame... Vou atualizar meu gps aqui para ficar por dentro da rota Vamos lá, deslocamento em alta velocidade para tentar chegar nos indivíduos O carro está descendo para aqui, estamos encostando nele, não é muito bom de braço esse não Eu acho que nós temos o águia também em cima para não perder de vista o veículo O que é isso? Voltou para aquele mesmo QTH lá perto da ADP, da base onde nós saímos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fico mal! O águia já está em cima O águia já está em cima O águia já está em cima Já estou vendo as luzes de freio ali Estamos esvendor fazendo as luzes de freio aqui Dispatch, o suspeito está procurando em frente. Dispatch, temos um visual no perp, em pursuit. Vai embora, vai embora, vai embora. Olha a águia. Olha. Vai, 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 parou. Vai, 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 de joelho. Vai, Silvio, com aquela brutalidade. Com aquele carinha. É. Segurar ele aqui. Que vão levar ele pra lá? O cara ainda tentou fugir a pé, velho. Ousado esse maluco, hein. Desculpa. 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 Beleza. Que eu já não tinha nada aqui. Desculpa. 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 Deixa eu só desligar essa sirene aqui. Beleza, nós já pegamos, né? 1, 3, 2, o objetivo é 10, 4. Todas as unidades respondem, código 99. Flop, assistência requerida em Burton. Eita, caramba! Reloading! Não joguei, é um sinalizador sem querer. Pega fogo? Não, vamos lá que nós temos que levar esse cara lá e voltar para a base. Eu estava no caminho da DP. Cidadãos reportam possível de trespassos em West Vinewood. Responde, código 2. Beleza. Ai, caramba, eu coloquei para mim e levar ele, galera. Não era isso que eu queria. Bom, vou levar ele ali, deixo ele na cela e já volto. Galera, caiu o QRU. Vem, 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 vem. Cadê meu parceiro? Vem! Ai, meu Deus do céu. Deixa eu chamar o AG aqui. Caramba, viu, velho? Cadê? Não acho que foi visto. Tô aqui. Tô aqui... Tô aqui na... Tô aqui na... Putz, bem que o AG podia achar, hein. Mas se caiu uma vez, vai cair de novo. Último local onde ele foi visto. Caiu para dentro da cidade, fodeu. Já era. Não conseguimos achar os caras. É, já era. Não conseguimos achar os caras. Bom, vamos fazer uma ronda por aqui. E ver se acha, né? Opa! Opa! Moto roubado aqui, ó. Vai, 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 vai. Uh... Chamberlain Hill. Dispatch, nós temos um visual sobre o perp, em pursuit. Ih, tu vai cair. Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Boa! Que é o Agui aqui ó Isso aí ó, galera toda aí ó Vamos dar meu parceiro revistar Bom, meu parceiro tá com ela ali Motoca da Rocam, que vem no apoio conosco Pega, a outra moto ali ó Deixa eu dispensar esses daqui É Ida, Frank, William, 857 Target é... 10-4 Hum, não tem nada na moto Devia tá fugindo só por querer fugir Vamos chamar o... Ginz É, se alguém souber como o cara faz aqui ó Pra dispensar ó Ah, é só segurar o U Hihi, segurei o U Beleza, já foram pra moto dele Então quem quiser dispensar seus parceiros É só segurar a letra U aí Precisa apoi ó Vamos levar ela ali pra DP O guincho já tá levando a moto lá O policial dessa viatura aí Eu não sei não onde foi não Ele saiu andando pra lá Se não ia dispensar Um robô em... Ah... Davis Unites respawn Deixa eu... Polícia e rádio deixar em noni Nós não estamos a veibo Vamos cortar aqui pela contramão Que é bem aqui a DP ó Aí outro policial vim buscar Agora a viatura vai tá de... Aí ó E beleza galera Assim nós vamos finalizando o vídeo Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiu não esquece de tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal Beleza? Que se apoia muito Se esteja comentando aí também Beleza? No... No vídeo aí Isso ajuda bastante também aí Na interação E é nóis Tamo junto Valeu até o próximo vídeo Fui!